Olá pessoal, seja todos bem-vindos. Inscreva-se no canal Simulado Detran Online para não perder o próximo vídeo. Obrigado, vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1, qual é a placa parada obrigatória? Vejam as alternativas, vejam as placas e a alternativa correta é a letra letra A. Marque a letra A. Esta placa pare é a placa parada obrigatória. Questão 2, qual é a placa de a preferência? Vejam as placas, marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa de a preferência. Questão número 3, qual é a placa? Sentido proibido. Vejam as placas e a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta é a placa sentido proibido. Veja que tem uma proibição. e é essa placa que tem uma seta para cima, chama sentido proibido. Questão 4, qual é a placa? Proibido virá à esquerda. Vejam as placas e a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Esta é a placa proibido virá à esquerda. Veja que tem uma proibição e a placa indica A. Então é proibido virá à esquerda. Então é proibido virá à esquerda. Questão 5, qual é a placa? Proibido virá à direita. Veja as placas. Marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra A. Letra A. Marque a letra A. Proibido virá à direita. Veja que agora a proibição é para virá à direita. Veja aqui que a placa indica virá à direita. Questão 6, qual é a placa? Proibido retornar à esquerda. Vejam as placas e a alternativa correta é a letra Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa retornar à esquerda. Veja que aqui ela está retornando à esquerda. Então é proibido retornar à esquerda. Proibido por causa do sinal de proibição. Questão 7, qual é a placa? Proibido retornar à direita. Vejam as placas e a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Proibido retornar à direita. Veja que agora está proibido retornar à direita. Questão 8, qual é a placa? Proibido retornar à direita. Questão 8, qual é a placa? Proibido estacionar. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra A. Marque a letra A. Proibido estacionar. Veja que essa letra aqui é uma letra E de estacionar. E aqui é o sinal de proibição. Então é proibido estacionar. Questão 9, qual é a placa? Estacionamento regulamentado. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marque a letra C. Estacionamento regulamentado. Então, esta placa com a letra E. Vamos à próxima questão. Questão 10, qual é a placa? Proibido parar e estacionar. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. B. Marque a letra B. Esta placa é a placa proibido parar e estacionar. Veja que tem duas proibição. Tem a proibição de parar e a proibição de estacionar. Questão 11, o usuário das vias deve... Letra A. Atirar objetos nas vias públicas. Letra B. Criar obstáculos para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Está aqui. Estamos falando sobre um dever do usuário das vias. Ele deve praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12, para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando a preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Veja, pessoal, cuidado nessa questão. Questão, porque aqui está falando para realizar uma conversão à esquerda e em via de mão única. Então, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica. Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Letra C. Vejam a questão. Letra C. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja, pessoal, que aqui tem uma placa de regulamentação. Está indicando aqui um pneu com correntes. Então, a alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B. Procurar dirigir veículos do ano. Letra C. Dirigir a 80 km por hora. Letra D. Dirigir sempre acima de 100 km por hora. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Pessoal, aqui está falando sobre como evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem é sinônimo de aquaplanagem. Então, se apareceu a questão com o nome aquaplanagem, é a mesma palavra. São sinônimas. Hidroplanagem ou aquaplanagem. Vamos à próxima questão. Questão 15. O número 192. Liga para... Letra A. SAMU. Letra B. Corpo de Bombeiros. Letra C. Polícia Militar. Letra D. Polícia Rodoviária Federal. Letra B. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. SAMU. SAMU. O número é 192. O corpo de bombeiro, aqui da letra B. O telefone é o 193. Aqui da Polícia Militar, é o 190. E o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal é o 191. Questão 16. Informa ao conto de veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. B. É proibido o trânsito de tração, veículo de tração animal. Questão 17. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Proibido o trânsito de bicicletas. Questão 18. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via ou pista. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marca a letra C. Proibido o trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Questão 19. Regulamento o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Esta é a placa de regulamentação de peso bruto total 10 toneladas. Esse T aqui é toneladas. Então é o peso bruto total máximo permitido. 10 toneladas. Regulamento a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. B. Marca a letra B. É a altura máxima permitida. 3 metros. Uma dica. Esta setinha, quando está na vertical, está falando de altura. E aqui, 3 metros. É a altura máxima permitida. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Respirando com muita dificuldade. A vítima que estiver respirando com muita dificuldade é que tem prioridade em receber os primeiros socorros. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é? Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra C. No pescoço. Então, é no pescoço que é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma vítima estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for o banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém. Significa. Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é? Letra A. Da direita. Letra B. Da esquerda. Letra C. Do centro. Letra D. Qualquer uma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. Da esquerda. Então é a faixa da esquerda. A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade. É a faixa da esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 26. De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento na inexistência de faixa especial. Esta afirmativa é letra falsa. Letra B. Verdadeira só para veículo de passeio. Letra C. Verdadeira. Letra D. Verdadeira somente para veículo de carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. C. Verdadeira. Vamos à próxima questão. Questão 27. Da passagem pela esquerda, quando solicitado é? Letra A. Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B. Opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C. Uma infração de trânsito. E letra D. Um dever do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Um dever do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 28. Transitar pela contramão e direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. Letra A. Letra A. Gravíssima. Letra B. Leve. Letra C. Grave. Letra D. Média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Gravíssima. Então, pessoal, aqui uma dica. Sempre que aparecer questões de infração, se a questão fala e dá para entender que pode haver um acidente de trânsito, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Aqui ele está andando pela contramão de direção. Então, se o condutor está em contramão, em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, ele está cometendo uma infração e aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, acontecer um risco de acidente de trânsito é a gravíssima. Sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas bálidas em todo o território nacional para. Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B. Ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C. Ruas, avenidas, logradouros e estradas. Letra D. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo, veja aqui que está se repetindo ruas, ruas aqui na B, na C, na D, sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como? Letra A. Estacionamento. Se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B. Parada. Letra C. Estacionamento. Letra D. Infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... ... ... ... ... Obrigado.